Onde estão os anjos de plantão? Olá telespectadores da TV Cidade, eu sou a Leti Mizzi e hoje aqui no Pro Animal estamos com duas convidadas mega especiais, as veterinárias gêmeas univitelinas a Amanda e a Júlia Tomazini. Umas meninas de ouro, unidas não só pelo sangue, como também pela vocação e pela bondade do coração. Então meninas, vamos começar então por quem veio primeiro ao mundo, né? A Amanda. Cinco minutos, né? Cinco minutinhos, mas cinco minutinhos. Poxa Júlia, cinco minutinhos, o que você está fazendo? Cinco minutos atrasada. Ai, mas que legal, gente. Amanda, conta pra nós, quem é a Amanda? Olá Leite, olá pessoal, muito obrigada pelo convite. Então meu nome é Amanda Tomazini, eu tenho 25 anos, sou natural de farroupilha, nasci em farroupilha, né? Então eu sou graduanda, né? Faço veterinária, medicina veterinária pela UCS. Pretendo me formar no final do ano, graças a Deus, se der tudo der certo. Pois é, vou, vai dar. E sempre fui muito apaixonada pelos animais, sempre, desde pequena, sempre tentando ajudar de alguma forma, né? Que bom. E sempre os pais envolvidos, então sempre ajudei de alguma forma, sempre foi. Sim, claro, claro. E como foi a infância, Amanda? Quando que tu descobriu, assim, meu Deus, né? Os animais são a minha essência, né? Como começou? Na verdade, eu e a Júlia e meus pais, a gente sempre teve cachorro, gato em casa, né? Sempre. Desde pequena a gente conviveu, né? Com os animais. Sim, sim. Então até antes de a gente nascer, o meu pai já tinha, né? Um cachorro, um cachorrinho com eles, né? E depois quando a gente nasceu também, a gente foi crescendo ali com dois, três anos, e a gente já começou, né? A gostar dos animais, já começou a recolher da rua, já pediu. Já começaram cedo. Cedinho. Bem cedo, a gente teve, a gente pediu para os nossos pais, quando a gente era pequena, duas cachorrinhas, uma para cada uma. E aí eu nunca mais me esqueço, a Maggie e a Leide. Aí depois com o tempo, né? A gente foi crescendo e sempre recolhendo os animais. Era gato, era cachorro, sempre. Então a gente sempre teve envolvida. E como eram os pais de vocês, assim, nessa situação? Porque gente com uma, a gente... Imagina duas, né? Então, na verdade, até no início, assim, eu me lembro de uma vez ir para uma fazenda. E a gente foi passar as férias do final do ano. E eu me lembro de ter me apaixonado por uma cachorrinha pretinha. E a gente até trouxe, porque a gente só tinha um cachorrinho em casa. E a gente trouxe ela, tudo. E eu amava muito ela. Mas até aí tudo bem. Só que depois começou a aparecer outros cães na rua. E a gente começou a dizer, ah, pai e mãe, ela era temporária, ela era temporária. E depois foi ficando, né? Então no início, assim, até eles... Até deixavam, ah, ela era temporária e tudo bem. O problema é que começou a encher muito de cachorro. E aí eles começaram a ficar meio ressaviados. Não, vamos cuidar, vamos esperar um pouquinho. Vamos sofrer. Vamos devagar. Ai, que bacana. E assim, Amanda, algum fato, assim, tipo, além desse, né? Por exemplo, esse foi da infância, né? Na tua adolescência, assim, o que que tu lembra, assim, que te marcou muito também? Então, na minha adolescência, eu sei que a gente tinha alguns cães comunitários, né? Na época. E a gente acabou recebendo duas cachorrinhas lá no bairro que elas ficaram grávidas. E elas tiveram, deu ao todo, foram 18 cachorrinhos. Nossa, assim. Foi 18 cachorrinhos. Então foi, assim, uma parte que marcou, assim, porque a gente mobilizou todo o bairro. Aham. Pra conseguir ajudar. Pra fazer aquela, uma ação, né? Aham, pra ajudar, sabe? Pra gente conseguir também doar depois. Então foi, essa foi uma parte que me marcou muito também. E assim, quando eu era pequena também, a gente chegou a receber uma cachorrinha. Ela provavelmente foi largada lá perto de casa. Sim. E ela tava com o rabo queimado. Essa foi uma das cachorrinhas que a gente adotou. Ah, sim. A gente assistiu bastante pai e mãe. Foi convencente. Foi negociando, negociando. E aí a gente conseguiu adotar ela e a gente tratou ela também. Esse foi um caso que me marcou bastante. Porque ela chegou com o rabinho queimado. Então ela veio e já tinha alguém que maltratava ela, né? Claro, claro. Provavelmente ela foi maltratada na rua. E quando ela chegou a nós, parecia que ela tava pedindo ajuda. Ah, com certeza. Então foi uma parte que marcou bastante a gente. Tanto eu quanto a Júlia, a família. Claro, claro. Ah, que bacana. E me diga uma coisa. A profissão veterinária, né? Como, qual foi a ideia? O porquê? Então, na verdade, até eu decidi que eu queria ser veterinária, foi uma confusão, né? Porque eu terminei a escola, então, em 2013. E eu e a Júlia, então, iniciamos um cursinho pré-vestibular. E aí, nesse meio tempo, a Júlia já tava decidida, né? Bom, eu quero ser veterinária. Ela já tava decidida. Tá decidida desde pequena. Já nasceu com... Já tinha... Já tava decidida. E aí, eu, no fundo, também queria ser veterinária, pelo fato de sempre amar os animais, né? Claro, claro. A gente sempre esteve envolvida. Sim. Então, mas eu tinha um pouco de receio, pelo fato de a gente ser gêmeas, então, ser tudo parecido, tudo igual já. Claro, claro. E ainda o mesmo curso. Sim. Na verdade, é aquela confusão, né? Tipo, aquela confusão mental, meu Deus, né? Meu Deus. Como faz, né? Como é que eu faço, né? A minha irmã já quer ser veterinária e aí eu vou ser igual, como é que eu vou fazer? Ai, mas agora eu vou ter que fazer uma piada, né? E os namorados, interrompendo um pouco, nunca teve aquela coisa... Não, né? Graças a Deus. Não. Ainda não. Ainda não, né, Letícia? Por mais que a gente seja gêmeas, eu acho que o jeito é bem diferente. Graças a Deus. Mas aquele jeitinho, tipo, que só os pais sabem, né? Porque eu me confundo com vocês, né? E isso que a gente tem, né? Uma convivência. Então, tu imagina. Mas quem não confunde, né, Letícia? Sim. Iguais. Iguais. E a gente escuta tanto a questão de gêmeos, tipo, ah, entrar no cinema, né? Aí vai no banheiro, vai o outro. A gente tem bastante história, né? É, sim. Tu sabe que eu e a Júlia, assim, a gente nunca foi de aprontar muito, né? É. Eu me arrepenho um pouco. Ah, mas tem tempo ainda. Tem tempo, né? Tem tempo. Dá pra ser bem criativa. Dá pra confundir os namorados. Dá pra confundir. Mas lá, uns crushzinhos. E daí, desculpa, Amanda Tito. Então, eu comecei o cursinho. Nisso, eu queria fazer direito, eu queria fazer radiologia, queria fazer fisioterapia, biomedicina. Aí eu decidi que eu queria fazer letras. Então, eu cursei, eu fiz o vestibular, né? Na Federal de Santa Maria, pra letras. E passei. Então, nisso, meu pai, minha mãe, todo mundo me apoiando, a minha irmã também, né? Vamos lá, vamos pra Santa Maria. Né? Então, até que a gente foi, né? Uns dias antes, montar o meu quartinho em Santa Maria. E aí, nisso, antes de eu ir, um dia antes, todo mundo fez até uma festinha, né? De despedida, ganhei presente, fui muito feliz, né? Incentivando, vai, Amanda, vai dar tudo certo. Bom, o dia que eu fui, eu saí de Farroupilha, cheguei em Santa Maria chorando. Imagina! Eu tava muito preocupada em deixar também os meus cachorros. Eu sempre fui muito apegada. Então, uma coisa que eu pensava muito era, eu vou pra Santa Maria, mas quando que eu vou voltar pra ver eles, né? Então, era uma coisa que me preocupava muito também. E aí, eu cheguei lá, então, eu peguei um táxi. E vocês devem ter uma ligação grande, né? Uma ligação muito grande. Muito grande, aí ficar longe. Deixa eu até te interromper, né? Ela sabe que Amanda agora, ela tá namorando. E a princípio, ela vai morar com o namorado, né? Então, meu coração tá muito apontado. Ah, isso é uma coisa que, cada pouco, quando tu vai voltar pra casa... Mas tu já te acostuma que eu não ia viver na tua casa. É, mais ou menos isso, né? Tipo isso, né? Tem ciúmes até do meu gato. Não, mas é, né? Isso é comprovado cientificamente, né? Bom, vocês médicas, né? Eu sempre digo, é um óvulo dividido no meio, né? Porque é isso, né? A gente é um óvulo dividido no meio. Exatamente. Exatamente. Exatamente, é isso, né? É. A gente é muito ligado. E até esse período que eu fui pra Santa Maria, a Júlia também chorou muito na época de despedida ali, né? Sim, imagina, né? Claro, claro. Até eu acho que, porque eu fiz, o único contato que eu tive em Santa Maria foi com taxista, né? Sim. Foi engraçado, foi o meu único contato. Ela não foi nem pra aula, né? Não. Veja, eu dormi aquela noite que eu cheguei, levantei de manhã e decidi que não. Que eu queria fazer veterinária e era isso que eu queria. E tô voltando pra casa. E voltei. Peguei as minhas coisas. Decidida. Tudo que eu tinha, consegui levar tudo. Bom, eu não consigo imaginar como é que eu levei tudo aquilo. Tu viu, senhor? Pra casa. E aí, liguei pro taxista, que foi a única pessoa que eu tive no contato, né? Na Santa Maria. É uma história que ele nunca mais vai esquecer. Ainda, eu acho que ele pensou no dia, eu vou dar um cartãozinho pra ela, porque eu tô achando que ela vai voltar. Ela te aburrou só. Olha, gente, uma boa dica pro próximo aqui, eu vou catar um uva. Deve ter muita história legal. E aí, então, eu voltei. E aí, seis meses depois, eu decidi, então, fiz o vestibular pra mim, assim, na veterinária aqui em Caxias, na UUCS. Sim. Passei. E aí, então, desde ali, realmente era a coisa que eu queria. Eu sempre fui muito feliz no curso. Sempre era realmente o que eu queria, né? Que bacana. Sempre, sempre. Nunca tive dúvidas depois que eu comecei. Sempre foi a minha maior alegria poder estudar veterinária, sabe? Poder conviver com os animais. Foi muito bom. E foi bacana, também, a tua atitude, porque tu disse, não, eu quero decidir, né? Porque a gente, às vezes, a gente tem essa dúvida, não adianta, né? Será que é mesmo? Será que não é? E tu moveu, assim... Não, o meu pai e minha mãe gostaram muito, né? Não, com certeza, mas aí tu teve certeza, né? Sim. Daqui a pouco, se tu não tivesse tido essa atitude, daí tu vai pensar, será? 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 Se eu tivesse, né? Mas não, agora... Eu tentei. Menos de 24 horas, né? Mas eu tentei. Mas o Petone foi com sucesso. Foi, foi. Que bacana. E hoje, Amanda, quais os filhos de quatro patas, então, que vocês têm, que não deve ser pouco? Não. Eu tenho sete cachorros, né? O Banzé, a Luna, o Valente, o Lingo, o Alok, o Bento e a Nina. É, eu tenho que me lembrar, porque são muitos. E eu tenho um gatinho também, o Ghost, que foi recentemente que eu adotei ele, e eles são todas as minhas vidas, né? São meus filhos, eu sou muito preocupada com eles sempre. É, amadas. E quando tu te mudar, como é que vai ser? É, então, eu sou... Todas as noites eu mando uma mensagem pra minha mãe, né? Todas as noites. E pra mim também, ela se diz que eu mando. Eu mando sempre, todas as noites, quando eu não tô em casa, se a Nina tá bem, se os outros cachorros tão bem, se tá tudo tranquilo, sabe? Mas preocupada com eles, né? Claro. Eu fico pensando, minha mãe não vai me pedir se tá tudo bem com ela, né? Não, eu sempre pergunto. Mas se ela tá te respondendo, tá tudo bem. E ela responde sempre, sempre me respondeu. Mas eu fico muito preocupada, embora eu saiba que eles estão bem cuidados, porque todos lá em casa são muito preocupados, né? Sim, sim. O meu pai, eu sempre digo, o meu pai é, assim, ele é apaixonado. Então, o meu pai também recolheu vários cães da rua, sabe? O último, inclusive, foi o meu pai que recolheu, e era pra dar lá temporário, né? E agora... Temporário. Foi ficando. Aham, e a gente sempre é muito apegado, né? Sim. E o último também, agora, a Júlia. É o meu filho, né? O Alok. O Alok. Então, cada um tem a sua história, né? Sim. A maioria deles apareceu lá em casa, né? Sim, sim. Então, a Luna largaram, provavelmente, ali na rua, e ela tava sendo atacada por outros cães. Sim. Então, eu me lembro, assim, de me abaixar e ela veio correndo no meu colo. Eu sou como, né, querida? Eu já levei ela pra dentro, já deixei ela. É assim, né? E até hoje, assim, ela é bem nossa, assim. Tanto a minha quanto a da Júlia, ela é muito ciumenta com os outros cães. Ela gosta muito da gente, assim. Ela é muito grata, né? E eles se apaixonam pela gente. Bom, eu tenho, pra mim, que a gente aprende a amar com os animais. É, né? A gente aprende com eles essa sensibilidade. Eu aprendi o amor com os animais, com certeza. Hoje, e eu sou muito grata a eles por ter me ensinado isso. Claro, claro. Porque eles me ensinam, embora eles vivem pouco tempo, né? Mas esse pouco tempo que eles ficam na Terra, eles já ensinam a gente muita coisa. Com certeza. Ensinam a gente milhares de coisas. Então, eu sou muito grata a eles, assim. E tudo que eu puder fazer pra ajudar eles, de alguma forma, eu vou fazer. Claro. É, e isso é uma coisa também que eu ia entrar nesse mérito, né? Vocês fazem um trabalho voluntário lindo também, né? É uma coisa que também tá dentro de vocês, né? E vocês também devem ter inúmeras histórias, já. Um monte. Porque, afinal, é a proteção animal da cidade inteira, né? Nossa, Leite, vai até de silvestres, né? Eu digo que lá em casa é um zoológico, né? Ah, sim, não importa, né? Não importa, vem de tudo. São os animais na sua essência, né? Na sua essência, né? Não importa, não importa. Se é de ong, o que é, são os animais. Agora, ali no meio do ano também, teve o período do frio, né? A neve e frio. E eu me lembro, assim, de todo mundo batendo foto, correndo na neve, né? Todo mundo muito feliz. E eu pensando... Preocupada. Preocupada com os animais, né? Como é que eles estão? Será que eles têm as mesmas oportunidades que os meus cães, por exemplo? Que os meus cães eu botei cobertinha, botei roupinha. Será que eles têm isso também? E eles adoram foguinho, né? Tá peritinho, né? Queridos, e eles têm frio como a gente, né? Claro. Então, eu tava muito preocupada esse dia, sabe? Da neve, assim, eu pensando até... Eu só pensava, por favor, passa logo. Por favor, passa logo. Porque a gente não sabe como é, né? A gente pensa que vão cuidar que nem os nossos, mas na verdade não é assim. Não, não é assim, e muitos morrem de frio, né? São que nem as pessoas, né? Com certeza, são vidas e às vezes são tratadas como objeto, né? Então, eu tava muito preocupada. Eu sempre tô muito preocupada com os animais. Sempre. Bom, a minha vida inteira, né? Desde pequena, como eu disse, né? A gente sempre tava muito preocupada. Era ver um cachorrinho na rua. A gente já queria tentar ajudar ele, salvar ele de alguma forma, né? Sim, sim. Então... É a essência, né? Não adianta. Mas que bacana, Amanda. Muito bem, então. Então, agora nós vamos para a Júlia. Isso aí. Júlia, conta um pouquinho pra nós. Como é que é essa... Bom, primeiro vamos deixar a Júlia se apresentar de novo e tudo. Tá bom, então. Boa noite a todos. Obrigada, Leite, pelo convite. Obrigada. Meu nome é Júlia Tomazini, tenho 25 anos. Sou natural de Parropilha, então nasci aqui em Parropilha. Sou cinco minutos mais nova que a Amanda. Sou formada, então, em medicina veterinária. Me formei em agosto de 2019, pela Universidade de Castilha do Sul. Eu tenho ênfase em clínica médica de pequenos animais e aperfeiçoamento em emergência de pequenos animais. Então, cães e gatos. Que bacana. E eu sempre amei a veterinária, né? Então, como a Amanda disse, desde pequenininha, né? E como foi também? A infância é a mesma coisa? Mesma coisa, só que, na verdade, eu sempre quis ser veterinária porque eu via muitos animais doentes. Sofrendo. Sofrendo muitos maus tratos. E naquela época, na infância, era muito comum. Não tinha tanta política de bem-estar como hoje. Hoje é muito... Tá bem avançado, né? Hoje a política tá muito avançada. A política é muito maior, né? Então, naquela época, eu queria, de qualquer forma, ajudar, né? Sim, sim, sim. Então, pra mim, naquela época, eu queria, de alguma forma, ajudar, então eu coloquei na minha cabeça, não. Eu quero ser veterinária, eu vou ajudar e eu tenho um amor hoje muito grande pelos meus pacientes. Ah, imagina. Eu chego a ser chata com eles. Todo dia eu mando pros tutores, né? Pros proprietários. Como é que tá o funinho? Tá bem? Tá comendo? Tá fazendo o tratamento direitinho? Faz aquele acompanhamento. A risca, né? Se a vacina tá atrasada, olha lá, vamos fazer a vacina, né? Ah, é isso aí. E na tua infância, Júlia, como era essa questão? Por exemplo, tu tentava fazer algo assim, isso tu já se imaginava, né? Tu sempre quis, né? Sim, sempre quis. Esses que vocês juntavam da rua e tudo, tu já ia metendo a mão, já se imaginava? Eu tava até realmente falando com a minha mãe, esses dias, a gente desde pequenininha ia catando carrapato, pulga. Né? Tu já tem o feeling, né? Já ia catando tudo que dava, né? Já ia melhorando eles. Tudo que tinha, né? Até tem uma história, né? Mas isso já era o período que eu tava fazendo veterinária. A gente acabou adotando o cachorrinho, o Bento, né? Que tá com nós até hoje, a gente conseguiu salvar ele com parvovirose, né? Por isso que até eu priorizo as vacinações, né? Claro. Falo pros proprietários, vamos vacinar. Porque tem essas doenças virais, né? Sim, tem. Então, hoje, na veterinária, eu sempre priorizo isso, né? E eu acabei, a gente acabou adotando esse cachorrinho, o Bento, com parvovirose. Ele sofreu muito, foram semanas e semanas de tratamento. É, ficou vários dias internados, né? Olha que é, salvar de parvovirose e de sinomose é uma vitória, né? Sabe que, na minha experiência como veterinária, sinomose, eu sempre penso, gente, será que eu consigo ir para o parvovirose? Eu acho mais tranquila. Aham. Mas sinomose, eu sempre penso, será que é tranquilo? Então, eu sempre digo, gente, vamos vacinar, vamos conscientizar da vacinação, né? E o Bento foi um dos que a gente conseguiu salvar com parvovirose. E eu já tava no período da faculdade, né? Aham. Então, eu fico muito feliz em ter conseguido ajudar ele, né? Claro. E a faculdade sempre foi aquilo que eu queria, né? Enquanto eu tava na faculdade, eu pensei, gente, é... Não podia ter sido escolha melhor. Foi a minha missão, eu penso, gente, ajudar os animais foi a minha missão aqui na Terra, né? Olha só, que bacana isso, né? Eu amo ser voluntária, amo ajudar a casa animal, amo participar dos fomeis. Amo ajudar, participar dos jantares beneficientes, pedágios, amo fazer... Todas as causas, né? As causas, amo participar de tudo, assim. Ai, que bacana isso. É muito importante ouvir isso, né? Porque vocês acham que também fazem aquele juramento lá, enfim, né? Sim, o juramento. Tipo, é muito bom saber que tem pessoas que realmente fazem o juramento jurado, né? Ah, isso, né? Porque não adianta, depois vai ter o voluntariado, né? Eu não sei hoje como tu atende, Júlia, tipo, tu tem uma clínica, como é que é o teu trabalho? Então, eu pretendo abrir no futuro uma clínica, mas eu não tenho ainda uma clínica, eu atendo nas casas, né? A gente chama a domicílio. Então, me chamam, né, no WhatsApp, olha, preciso de vacina, preciso de consulta, no endereço e tal, e eu vou lá e atendo, né? Eu posso fazer, eu faço plantões, assim, digo plantões, assim, me chamam e eu vou, assim, durante a semana. Sim, sim. Mas ainda não tem uma clínica, né? Aham. Ah, mas isso é muito importante, né? Ó, pessoal, até depois a Júlia vai deixar aqui. Deixa o meu contato. Isso, o contato dela. Não, porque isso é muito importante. Daqui a pouco acontece alguma coisa na madrugada, acontece alguma coisa que tu não tem nem como movimentar o animal, um atropelamento, alguma coisa, né? Isso aí. É difícil ter quem vai em casa, que tu vai chamar e vai, né? E eu acho que até em Farroupilha, eu não sei se tem alguma clínica que atenda 24 horas, né? Então, fica complicado. É, não há 24 horas, até onde eu sei, não tem. Aí fica difícil, né? Claro. Então, eu sou muito preocupada com eles, então tento o máximo possível ajudar, né? Sim, sim, claro. Tudo que tu consegue, tu vai fazendo. Por isso, né? Eu sempre digo, né? Eu vim pra essa vida, eu vim com esse intuito, né? Ajudar os animais. Sim, sim. Eu sou o chaveirinho do São. Amanda, São e vocês, né? Amanda, minha estagiária, desde que eu me formei, né? A gente vai fazer... O chaveirinho. Vai fazer três anos, Amanda, meu chaveirinho. Não, mas é a melhor coisa que tem. Eu sempre digo, né? Se tu tem alguém da família ali próximo, meu Deus, não tem, né? É o melhor técnico que tem, né? Nossa, Amanda me ajudou muito e me ajuda muito, né? Sim, que bom. E eu acho que ela aprendeu bastante, né? Sim, aprendi muito acompanhando a Júlia. Inclusive, algumas vezes também a gente atendeu em algumas clínicas, viu alguns casos que às vezes as pessoas não tinham condições, né? E a gente tentava ajudar de alguma forma. Claro, claro. Então, eu sempre estava sempre junto. Sim, sim, sim. Sempre junto, acompanhando. Eu, às vezes, vejo que as pessoas não têm muita condição e eu fico muito apreensiva. Sim. Muito, sim. E tento de alguma forma ajudar. Claro, claro. Sim, tu acha uma forma, né? Não, vamos fazer assim, vamos fazer assim. É, eu tento de alguma forma ajudar, né? Sim. Claro que na medicina veterinária, através da ética da medicina veterinária, a gente não pode fazer de graça, né? Claro, claro. E nem deve, eu acredito. Sim. Porque tudo tem um custo, né, meninas? E assim, amanhã depois pode chegar uma hora que vai, ah, não consigo mais porque tudo é grana, né? É, então tem que, só que como tu disse, vocês acham uma forma... Um escape, né? Isso, isso. De poder ajudar. Isso aí. Então, às vezes, dá pra fazer a baixo custo, né? Mas não de graça, né? Claro, claro. Então, tem uma maneira de a gente conseguir ajudar, porque eu fico apreensiva de não poder ajudar, né? Claro, claro. Porque, às vezes, a gente vê uma situação do animal tá sofrendo, né? Sim. Então, a gente tenta fazer de alguma forma poder ajudar ele, né? Sim, senão fica fervendo, né? Não, não tem como, a gente não consegue nem dormir de noite, né? É, ferve, né? Não adianta. Sim, sim, não tem como, né? Sim, com certeza. E hoje, então, os filhos de quatro patas é de vocês, né? Sim, é das duas. É das duas. Mas eu que cuido mais agora, né? Porque a Amanda tá quase se mudando, então... É, eu fico ali, né, pensando, né? Porque me dói muito, né, que a Amanda vai se mudar de casa. Mas eu tenho um amor, cada um é um pedacinho de mim, né? Sim, né? Com certeza, não adianta, né? Só que eu também sou dessa opinião, assim, que quando tem a família, né? Pai, mãe, os irmãos, e os animais já são daquele ambiente, eu também sou de acordo deles ficarem no ambiente deles, né? Sim. Até os pais, né? A gente sabe que... São apegados. Nossa, e eles também, então eu acho que devem ficar ali, né? E eles têm um espaço muito grande pra eles brincar, né? Claro, claro. Então eles se gostam muito, então eles estão sempre brincando. Eu sei que chega o período da noite, eles dormem. Assim, a noite inteira, muito cansados. Imagina, né? Eles morrem, né? E eu e a Amanda sempre vivemos nesse ritmo, né? No meio dos animais. Sim. Nossos pais sempre foram ligados aos animais. Sim. E sempre deixaram vocês à vontade. Isso é muito importante. Sim. É um incentivo muito grande, né? A gente sempre viveu no ritmo dos animais, assim. Tiveram toda a base, né? Sim. Isso é muito importante. É, a gente ia chegando devagarinho, ia botando devagarinho, ia assistindo. Quando eu via, já tava lá. Já tava dentro de casa. Já tava dentro de casa. Não, e hoje em dia, graças aos pais de vocês, claro, graças à natureza de vocês, esse voluntariado que vocês fazem, que é tão importante, né, gente? É mega importante. Isso a gente tem que também agradecer muito aos pais de vocês, né? Por eles sempre ter apoiado, sempre ter deixado as coisas fluírem, aconteceram, ajudado, né? Com certeza. A gente, agora, a última vez, a gente resgatou um tucano, né? Ai, meu Deus. Ele bateu num vidro. E aí, trouxeram pra nós e a gente tentou, de alguma forma, ajudar ele, né? Até levar pra Ux? Foi pra Ux? Foi pro zoológico da Ux, mas, então, a gente ficou dois dias com ele. Sim. Alimentando, cuidando, dando medicamento, tratamento pra ele, até a gente poder dar o destino final, né? Sim. Que foi pro zoológico da Ux. E a minha família se apegou imensamente no tucano, né? Imagina se não, né? Então, eu digo, né? Lá em casa é um zoológico, já passou por tudo, né? A gente já teve até galo e galinha, peste, já foi por tudo, né? Sim, o negócio é a bicharada, né? É a bicharada, né? Então, realmente, a gente teve uma base muito grande, né? Ai, que bacana, que bacana. Isso é muito importante, gente. E é muito importante, assim, pra gente também, né? Porque como a gente fica muito satisfeito, né? Com a paz interior que a gente fica, né? Poder ajudar realmente, né? Sim, é que nem eu disse, é uma missão, né? A gente vem pra cá com essa missão e é com isso que a gente vai até o final, né? Sim, com certeza. Porque eles não exigem nada da gente, né? Muito pelo contrário, né? Eles nos dão, né? É que nem a Amanda disse, né? O amor que eles nos ensinam, né? Eu sou apaixonada por eles, assim. Durmo pensando, eu corto pensando. E cada uma tem uma história que nos ensina, né? Com certeza. Que nos fazem aprender alguma coisa, né? Exatamente. Que nos dão uma lição de vida, né? É, e todo dia, né, gente? É cada bichinho, é cada um, é um, né? Aquilo que eu sempre digo, né? Não importa. Ah, eu só vou ajudar um, né? O que que é? Não. É cada vidinha que tu tá salvando, é uma vidinha. Até a estrela que eu contei do Rabino Queimado e a dona. Nossa, o nosso pátio sempre foi cercado, os nossos cães nunca saíram pra rua e deram venenos pros nossos cães, essas duas acabaram morrendo, né? Isso é muito triste. Então, foi muito triste, foi cenas horríveis que eu, às vezes, tento não pensar pra não... Sim, é melhor, né? E foi um dos motivos também pra eu querer ser veterinária, porque eu penso, se eu tivesse sido veterinária, talvez teria salvado, porque não deu tempo de eu conseguir levar pro veterinário naquela época, né? Foi muito sofrimento, foi muito sofrimento. Então, a maldade humana, assim, não tem limites, né? É, infelizmente, não tem limites, né? Isso é uma coisa que vai além do nosso, né? É verdade. E, Julieta, tu disse que tu tem especialização em... É, na verdade, não é especialização, é aperfeiçoamento em emergência de cães e gatos. Ai, que bacana. Em Porto Alegre, fiz esse aperfeiçoamento. Aham. Porque, realmente, foi por causa desse acontecimento do envenenamento. Sim, claro. Então, eu quis fazer esse aperfeiçoamento pra quando acontecesse alguma emergência, eu pudesse saber como agir. Sim, como agir, como agir, claro. Não, e tudo é conhecimento, né, gente? Sim. Tudo é estudo, não adianta. E eu gostaria de, no futuro, poder fazer, sim, uma especialização em endocrinologia veterinária. Ai, que bacana. Cuidar da parte do diabetes, parte de... Como é que eu digo? Da parte de... Ai, me fugiu o nome. É, alguns cães também desenvolvem hiperadrenocorticismo. Isso, hiperadrenocorticismo. Atrofia de glândula adrenal. É, mas os nomes mais técnicos, né? Sim, sim, sim. Desculpa. Mas isso vem acontecendo bastante, né? A gente vê bastante animais com diabetes. Isso, eu vejo... Inclusive, a gente perdeu uma cachorrinha com diabetes. Por isso também. Claro, eu já, né? É, por isso que eu tenho uma história. Não tenho uma história. Por isso que eu... E vocês vão se aperfeiçoando. Sim, com certeza, né? Que bacana, meninas. Olha, mas assim, ó... Meus parabéns, né? Por essa bondade humana que veio em dobro, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Sempre digo que venha sempre, né? Meu Deus. Nossa, olha, meus parabéns pelo coração enorme que vocês têm. São duas meninas de ouro. E muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. A gente que agradece. A gente que agradece. Infelizmente, o nosso tempo tá chegando ao fim, né? Mas eu acho que foi bem legal a presença de vocês aqui. Bem legal mesmo. Muito obrigada, Leite, pelo convite. Então, pessoal, semana que vem estaremos aqui com mais Pro Animal. Onde estão os anjos de plantão?